Música E galera, Toclas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undau Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer para vocês uma indicação de jogo incrível aí Para quem está procurando um jogo de sobrevivência Para você poder construir aí também a sua casa, a sua camp, tá galera? Entre várias outras coisas interessantes Um Undau está sendo a sensação do momento E eu vou deixar o download, tá? Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado aí Para você fazer o download em todas as plataformas, beleza? No Android, no iOS, na Steam Estou jogando aqui pela versão de PC, tá galera? E quando você fizer o download Vai ter o link do grupo do WhatsApp Para você poder entrar, certo? Aí você tem a camp aqui, galera Para jogar junto com a gente Você entra no servidor 1008 Eu vou mostrar o servidor aqui para vocês, tá galera? E o nome da camp é essa daqui, ó Bullet Dark, tá? Do jeitinho que está escrito aqui, ó Com P maiúsculo, tá? D maiúsculo que você vai entrar aqui para a camp, galera E a gente já ajuda você A gente se joga todos os dias aqui, tá galera? Eu estou gravando bem cedinho aqui, ó Beleza? Está o rio, a casquinha, o cebola A almeida aí, tá galera? Beleza? A gente se joga direto aí E ajuda você a evoluir Esse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho De como que é o jogo, tá galera? Beleza? Então essa daqui, ó É a minha casa, tá? Essas casas, galera Dá para você produzir Uma do zero, tá? Você vai pegando material Vai farmando aí e tudo mais Beleza? Ou você pode pegar uma casa pronta Toda mobiliada, né galera? Ou você pode pegar uma casa pronta Sem mobília Que foi o que eu fiz E ir mobiliando ela Cara, tem muitas casas aqui Que são incríveis, tá? Ó, tem até a do Jean ali, ó Da casquinha aqui do lado Beleza? Dá para você jogar Modo zumbis aí Modo PVP Modo PVE É, cara Insano mesmo, tá? Galera Vou mostrar um pouquinho Para vocês aqui, ó Considere também Deixar o seu likezão Para fortalecer, tá? Se você curtir Aí o conteúdo Tá bom? Beleza? E outra Liberou aqui também Atualização, galera Desse item aqui Para poder estar desbloqueando ele, tá? Eu fiz uma live Falando nisso A gente está fazendo live Na Twitch Meio dia, tá? Terça E quinta-feira Deixa eu desligar esse ar aqui Tá balançando tudo Cabelo aqui Né? Terça E quinta-feira Tá, galera? Se você não desbloqueou Pera aí, deixa eu ver mais aqui Prontinho Se você ainda não desbloqueou Isso daqui, tá? Galera Eu vou deixar É... A live no finalzinho aí do vídeo Tá? Vou fazer o download dela E vou deixar a missão Eu já fiz a missão Ela vai aparecer a missão aqui, galera Aí você faz essa missão aí Tá? E vai liberar aquela ali A gente está fazendo várias lives aí Tá bem legal, tá? Por isso que é interessante Você vir participar e jogar junto com a gente Aqui, né, galera? Que a gente joga juntos em live aí É... Fazendo as missões, tá? Beleza? Essa daqui é a garagem Eita, os carros que dá pra você colecionar aí, galera Beleza? Skins também, tá? Tem várias skins aqui pra você poder colecionar, tá? Tem algumas... Tem algumas que são pagas, né? Tem algumas que você consegue em eventos, certo? Vamos ver só se a gente consegue alguma coisa rara aqui É uma porta Tá? Vamos ver essa outra aqui Tá vendo? Olha os carros, mano É que isso aqui eu vou falar pra você é pago, né, galera? Esse carro aqui, ó Esse outro que eu comprei, o possante ali também Ele é pago, tá, galera? Beleza? Aí é um pouquinho complication, né? Eita, o soldado É muito bom Tá? Só essas caixas que a gente veio aqui de interessante Uou! Certo! O que será que vem? Será que vai vir uma caixa de módulo Que eu não tenho, galera? Cara, dá pra você forçar o seu personagem Fazer aí armaduras pra ele, tá? Aqui é o canteiro Dá pra você plantar também, tá? Olha, galera Tem o cachorro Olha o cachorro Vamos intercalar com ele aqui pra mostrar, ó É que eu não... Dá pra você deixar ele andando junto com você Ou deixar ele na base Caraca, tem que colocar alimentação pra ele Tá fraquinho, tadinho Valeu, mano Tá vendo? Dá pra você interagir com o cachorro também, tá? Aqui, plantar a... Os breguenets aqui, ó, tá? Beleza? Caraca, tem que plantar também Eu colher aqui No negócio Aí você vem aqui, galera E compra tudo, tá? Tem um monte de coisa aqui pra você poder estar plantando Cultivando E fazendo aí Os seus pratos Mais da hora aqui, tá? Dá pra você fazer várias receitas aqui, galera Ó, tá vendo? Conforme você vai fazendo aí Vai mudando Muito bom, tá? Os crafts de arma aqui Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês também Tirando as missões do modo história, né, galera? Mano, as missões do modo história Monstro! As armas que você pode estar utilizando aí no jogo Pra lembrar que são... Tem que estar evoluindo aí o level do personagem Pra fazer algumas, tá? Elaborar armadura, tá? Eu vou até elaborar essa daqui agora, level 92 É... Tem que ir lá farmar lá na Minas Colour Tá, galera? O restante de material tem ali Só não produzir Drones também, tá, galera? Dá pra você produzir um drone Tá? E agora tem um amiguinho de verdade, né? Que fica aparecendo aí No... No decorrer aí da jogatina, tá? É... Quando liberar Código, aí, galera De criador Usa o código bullet Tá? Se eu criei a dor aí De conteúdo do Undown Então, provavelmente Aí quando eu tiver também É... Novos recursos aí Pra gente poder estar fazendo Sorteio, né, galera? De transmissões ao vivo Vai ser muito interessante Tá vendo? Essa... Essa aqui são as missões diárias Que a gente faz, tá? Essa daqui é uma missão Pra manter a linha Mano, as usadas aqui É tenso, tá, galera? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo Passar essa daqui É... Eu até... Eu até parei de fazer isso daqui Porque eu tava sem energia Galera Não tava fortinho Vamos ver se a gente consegue Tá passando essa daqui Em vídeo, tá? É... Deixa eu usar uma habilidade aqui Tem até habilidade, galera Pra você... Ó... Tá vendo? Tem habilidade de música Mano, você vira um cantor Deixa eu aumentar a força Da habilidade aqui Tá vendo? Tá Aí, cara Tem a sensação do momento Beleza? Aí você tira e ganha um efeito Aqui, ó Trovador, ó Força de habilidade Agora eu vou utilizar Esse prato aqui, galera Que ele vai aumentar O meu dano Tô com 920 de dano É... Foi pra 985 Ele aumenta 65% aí O dano, tá? É... Vamos lá Eu nem sei como que é Tá essa... Essa se manter a linha Aqui, galera Beleza? Deixa eu ver aqui Se... Se a gente consegue passar E já liberou Uma nova fortaleza, hein Já liberou Uma nova fortaleza Não tem... Ah, a minha roupa Tá quebrando Tem que fazer a roupa Não, tem que parar Minha roupa Beleza? Vamos lá, então Manter a linha Essa daqui é complicada Tá, galera? Beleza? Eu não sei Qual que é Qual o boss Que vai aparecer aqui Deixa eu... Vamos vir aqui pra frente Então, pra ver Colocar o drone já Coloca isso daqui E agora joga A granada Bomba de granada Peraí Eita, nós É um pássaro, galera Nossa, o pássaro aqui É tenebroso, tá? Deixa eu ver se eu consigo Matar ele Pássaro Ó, esse drone aqui É bom, hein, galera Esse drone é bom Ó Beleza? Esse drone é bom Ele paralisa os inimigos Tá vendo? Ele dá um tiro Eu gosto demais Esse drone É o drone Pen Tá? Tem o drone Que ele... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tá vendo? Tem uma habilidade aí Que a gente utiliza Mas se eu tenho um drone Eu não preciso estar utilizando Essa habilidade Né, galera? Caraca, passei mesmo, hein, galera? Beleza? Vamos mais um aí Próxima partida? Vamos pra próxima Vamos ver se a gente consegue Passar aqui, tá? Eu usei bastante da GG, galera A GG é essa arma A gente tem dois tipos de arma aí Pra poder estar utilizando Tá, galera? Uma delas é a arma leve Que é a que eu tô utilizando aqui E tem a GG Né? É... É... A arma secundária No caso eu chamo ela de GG, né? Contra o lado crossfire Quando eu jogar Eita, pega Aparece ele de novo Agora vai ser embaçada aqui, tá? Aí, ó Porque acabou a minha GG, né, galera? Beleza? Olha isso aqui, ó Tem um baguezeiro aqui Pra gente poder tá fazendo Mas eu acho que vai ser Eita, nós Morri Morri Caraca, o carinho É, mano Tem que... É... Eu tenho... Eu consigo passar Tá? Porém eu tenho que tacar uma Completamente descarregada Ela tem 150 tiros Eu tava com 43 tiros Se eu permanecer Seria tirando nela Desse jeito assim Eu conseguiria passar Que nem foi o que aconteceu Tá? Então, mas tá de boa Eu consigo passar mais uma Pelo que eu vi Não tá tão difícil Assim, não, né? E eu gravei Esse Manteira Linha, galera Eu gravei Todos os outros anteriores Tá? Beleza? Então, eu vou Eu vou publicar Ainda tem um monte de vídeo De um down aqui Pra eu trazer para o canal Tá, galera? É... Vamos lá na... Na... Essa daqui Cadê? A posta avançada E fugir dos corpos Aqui é a cidade Tá? Ó, são várias casas Depois eu vou passar Na casa da casa do Rico O Rico, ele é rico mesmo Tá? Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, só mostrar pra vocês Beleza? A cidade aqui Tá? Mais uma vez Lembrando, mano Entra no grupo aí Tá? Vem participar Da camp Junto com a gente Pra gente jogar E evoluir Ajuda você Evoluir Tá vendo? Ó, ó a galera aqui Ó, ó Tocando piano Meu Deus do céu Tá? Tá bom Tá bom Dá o carrinho Aqui, ó É... Tá nóis Ó o carrinho Que dá pra você Comprar, galera Tá? Beleza? Carrinho monstruoso Tenebroso Tá? É... É sensação Eu fiz vídeo gravando aí Eu vou fazer mais algum vídeo Que tem uma... Uma corrida Que dá pra você fazer com ele Eu não sabia, tá? Galera Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Agora na... Na camp E vamos lá na casa do Rico, galera Vou fazer uma visita À casa de todo mundo, hein? É... Ó Eita, nóis Cadê? Caterista Visitar a casa dele Ó, olha isso daí, galera A casa até demora pra carregar, mano Vocês viram a minha Como é que é, né? Agora vamos ver Como é que é a do Rico aí, ó Beleza? Vamos dar uma olhadinha ali, ó Eita, nóis Carrega, doido Caraca, eu deixei o... Negócio Do fogo ali Tô gravando Pássaro Ovo cozido Já virou ovo tostado Acho que ele tá na água E no fogo baixo Beleza? Olha isso daqui, ó A casa do Rico, galera Ele mora aqui Faz, ó Eu nem sei como é que faz Pra conseguir isso aqui, tá? Galera Mano, vou falar pra vocês Eu nem sei como é que faz Pra conseguir isso aqui, ó Tá? Não tenho nem ideia, mano Eu usei Tem decorativos aqui, mano Que eu não... Ele não colocou a garagem maior Acho que por falta de espaço Aqui na base, né? Olha, eu nem... Não tem coisas aqui, galera Que eu nem sei como é que tem, mano Não sei se é com dinheiro, tá? Não sei Eu não tenho, tá? Eu nem vi Nossa, nunca nem vi Quando foi isso? Sim, isso aqui, né? Beleza? Olha isso daí Eu vou ficando por aqui, então Espero que você tenha curtido aí, tá? Galera, tá vendo aí a camp aí, ó? Ele tá morando aqui nessa parte da camp Você pode estar selecionando aí Vários locais, ó Tá? Tem o Lago do Sol E tem aqui também A parte da... Da praia Beleza? Obrigadão pela sua presença aí Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão pra fortalecer E venha se participar aqui da camp Vou mostrar o servidor pra vocês Aqui no final E eu vou deixar a... A live aí rolando aí Com a missão Beleza? Se bom Beleza, galera Então o servidor é esse aqui 1008 Minas Cooler, tá? É... Você clica aqui, ó E vai aparecer a lista de servidores Tá? Essa parte de baixo aqui E você seleciona 1008 Minas Cooler Pra jogar Junto com a gente Beleza? Então acompanha o vídeo até o final aí Pra você ver como desbloqueia A... O... O bichinho virtual ali Tá, galera? Beleza? Um abraço e fui Outra missão então Em fato disso? É que eu acho que dá pra gente fazer Tá, galera? Vamos lá E fuge dos corvos Eita, nós Foi mal Vamos lá então Fazer a missão diária Beleza? Caraca Na hora que eu criei A equipe saiu Perfeito Vamos ver Eu acho que... Ó Filminho Filminho Todo mundo gosta de filminho Não é, galera? Ó Tenebrosa Depende Melhorias de armas de fogo Tá Vamos lá E a bonitinha mansa Pergunte a Catarine Sobre as melhorias Tá Ativou o sistema de... Opa Ativou o sistema aqui De alguma coisa, galera Cadê? Ativou Ativamos o sistema É... Fase 2 Habilidades Missão cancelada Nossa, que isso Pra que dar? Qual que é essa missão aqui, ó? Não, 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 não 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 saí dessa pega É só E aí, carol Vamos conversar aqui, ó Super computadora Super computadora Ah, não, moleque Vamos lá, então Tá lá do outro lado do mapa, hein, galera Cunha 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 Acho que não é assim o nome do mapa, não Daqui a pouco Vai ficar mais legal Tô falando Tem que fazer a tradução Temos um fantasma Vou despertar Aum 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 Uh, liberou Foi Uh, 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 uh Muito bom, muito bom mesmo. Vocês viram aí qual que é a missão que fazem, galera? Pra liberar o despertar, tá? É o Shangri-La. Olha isso daí, ó. Vai. Ih, olha a fita, acabou? Complete o desafio. Já, acabou, já. É isso. Vai. Tudo bom? Acabou? Tá, vamos lá então aqui, galera. Morri agora, não vi, né? Ih, rapaz. Cargas. Ah. A descrição. Hum, nó mais vinte e cinco. Rapaz, que bom. Oxi, 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 oxi. O que eu fiz ali? Descrição, tá? Ô, rapaz. Cancelar carga. Ah, eu coloquei ele no... Pro meu personagem, tá? Esse aqui é como se fosse o drone, tá? Pra levar junto comigo. Aumenta vinte e cinco. Deixa eu ver aqui, ó. Cancela, tá? Olha como é que tá aqui o dano. Oito e sete e noventa e cinco. Qualificação, quarenta K. Agora vamos colocar aqui, ó. Colocar ele, level dois. Que ele tá ali agora. Vamos ver aqui se teve alguma diferença. Novecentos e vinte, tá? E quatro. É, tava trezentos. Setecentos K ali, tá, galera? Aumentou muito. Ó, e agora tem um bonitinho. Uma inteligência ali, um... Olha lá, ó. Um super, hiper, mega cubo. Tá? Ó. Tá ligado? Esse tipo de intristelular. Tá? Olha isso daí, ó. Agora tem um mega cubo. Haha. E aí, ó. Tchau, 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 tchau.